Agora vamos falar de educação superior no Piauí, referência agora internacional, viu? O lançamento especial de um intercâmbio entre o Nova FAP e a Universidade Nacional de Nigata, no Japão. Para isso, uma palestra apresentando esse projeto de intercâmbio, que já vale a partir de agora, e detalhe, com a presença do vice-reitor da Universidade e também do cônsul do Japão, no Brasil. Estudar no exterior traz inúmeros benefícios, acadêmicos, profissionais e pessoais. Além de potencializar o currículo, possibilita conhecer uma nova cultura, um novo idioma e até novas pessoas. Nesta perspectiva, o Centro Universitário Uninova FAP incentiva o intercâmbio de estudantes. E para facilitar, realizou em Teresina, no último dia 31 de agosto, o evento de parceria com o consulado japonês. Olha só, uma parceria feliz hoje, Uninova FAP, Universidade Nacional de Nigata, no Japão. A Cristina vai falar um pouco mais para a gente, representando a instituição, qual a importância de estudo para o Piauí hoje, 120 anos das relações diplomáticas Brasil e Japão. Coisa boa, viu Cristina? É verdade, essa noite então, estou aqui com o vice-reitor da Universidade de Nigata, que também é um representante das relações internacionais, onde a gente vai poder firmar o convênio entre o Uninova FAP e a Universidade de Nigata para proporcionar aos nossos alunos um momento de intercâmbio no Japão. Hoje nós vamos então iniciar essa parceria, onde através do CPCJ começou todo esse contato. E o CPCJ então já levou para o Japão 136 piauienses, mas nunca trouxe um japonês para cá. E essa parceria exatamente, não só proporcionar aos nossos alunos esse convívio do mundo japonês, mas trazer também eles, os japoneses, para vivenciar a nossa realidade. Que cursos esse intercâmbio vai contemplar? A princípio eles pretendem iniciar com o curso da área da saúde, começando com o curso de odontologia, de graduação e o curso de técnico de higiene oral, e depois expandir para outros cursos. Obrigado. Bem-vindo ao Piauí. Welcome to Piauí. Obrigado. Esse intercâmbio chegou em uma boa hora, o Japão próximo destino das Olimpíadas 2020. Tudo isso serve para divulgar também o país, indo grupos de jovens, estudantes brasileiros? Sim, esse ano então é muito importante, porque do Japão vieram muita gente para aprender como se faz as Olimpíadas. Então, até veio o nosso primeiro ministro, Abe, na solenidade de encerramento. Como estão as relações comerciais hoje Brasil-Japão? Como é que elas podem se consolidar melhor a partir de agora? Sim, eu acho que empresários japoneses estão muito interessados pela potencialidade do Piauí, do Brasil. Então, estamos oferecendo uma oportunidade para o senhor governador viajar para São Paulo, para falar diante dos mais ou menos 200 empresários japoneses em setembro. Tem facilidades que o Japão oferece para turistas hoje brasileiros? É fácil chegar até lá? Turistas... Precisa de visto? Como é que é isso? Precisamos de visto, né? Estamos negociando também para facilitação, né? Algumas pessoas emitimos vistos múltiplos, né? Então, para facilitar ele não precisa... Estudante fica bem mais fácil, né? Estudante, quando é aprovado no programa de intercâmbio, aí concedemos visto, né? Na oportunidade, os alunos e professores conheceram mais sobre o país do sol nascente, bem como os requisitos para estudar do outro lado do mundo, em uma cultura totalmente diferente e cercado das mais altas tecnologias, além das mais antigas tradições. Olha só, o Fabrício estudou no Japão, ele é formado em odontologia, também é professor da instituição, e eu quero que ele dê o depoimento sobre como foi esse intercâmbio, de que forma isso te ajudou profissionalmente. Conheceu muita coisa lá, Fabrício? Sim, foi muito rico a experiência. Foram cinco longos anos e eu decidi ficar direto para fazer imersão na cultura. Não só nessa parte técnica, de técnico-científico, a parte acadêmica, que é bom, mas tem a parte cultural e a parte principalmente de amizade, que foram feitos os laços de amizade com japoneses e outros estrangeiros por lá. Então, a experiência é muito rica, seja você ficar três meses, seis meses, um ano. No meu caso, foram cinco anos porque era um programa mais longo, era um doutoramento, tinha treinamento na língua, eu fiz seis meses na língua, então foi muito importante, muito rico. Esse intercâmbio, ele se inicia a partir de quando? A partir de que período os estudantes piauiense já podem fazer parte dessa parceria que se estabelece a partir de agora? Pronto, essa parceria vai ser um sonho que esse centro universitário está realizando. Nós sentamos hoje com o representante das relações internacionais da universidade de lá. Essa parceria, até o fim do ano, a gente deve estar mandando, selecionando alunos para enviar. A nossa reitora vai fazer uma visita especial lá, a instituição, para conhecer as condições, a estrutura física, o local onde nossos estudantes vão ficar hospedados, para que o que eles ofereçam lá, a gente ofereça aqui no mesmo nível. Já que o governo federal tirou o Ciências Sem Fronteiras, nós vamos agora retomar, pelo menos tomaram, da graduação. E nós vamos começar a parceria com eles, alunos de graduação, é o nosso foco.